Novo jogo aqui no Uziná do JT Clube, aqui em Nilma paga o futsal, campeão paga o ex, futsal feminino. Placar 9 a 1, em cima daquipe de Zeca. Jogadores aqui comemorando. Nilma tinha balanão! Nilma, Nilma, Nilma! Pedro, presidente, Nilma Braga. Parabéns. Mais um título, mais um campeonato, né? Está grande campeã. Olá, moda. Mais um campeonato. E um trabalho longo que tem que fazer. As meninas, minha, estão de parabéns. E um trabalho longo agora está dando resultado. O objetivo era esse. E só o resultado e representar para cá todo mundo é esse. Campeão! Campeão é campeão! É a galera aqui. A importância do entronzamento é essa equipe que vem jogando muito sempre. Nós dominamos o futsal do ex, da região, né? Sim, cadastro. Os clubes possam ir para cá tudo muito avançar. São mais apostas e nós é campeão. Parabéns, garoto. É a galera. Amandinha! Caraca e Amandinha. Aqui de volta, né? De volta. Botando um pouco de sal do campeão. De muito forte em trás. Nossa, sim. Sempre, nós. Sempre há muitos anos. Por isso que tem esse tratamento. E a gente deve ter que sair, parece. E tem que treinar a gente durante esse ano. E para a gente poder montar em mais de 10 anos, então... Valeu, valeu. Maria! Esperando Maria aqui. O time em Paracazú é praticamente imbatível. Campeão no campeonato de Paracazú. O que manda muito é o entronzamento desde fora de quadra, né? Sim, o que manda é a nossa união que eles têm desde fora de quadra. E amizade? Sim, a nossa amizade é muito grande. A gente espera que mais meninas façam parte desse time que é tão bom. E nós amamos todo mundo, mas que é todo mundo lindo. Família Braga-Putal. Braga-Putal, Daniel! Daniel! É a galera. Isso aqui. O que já caiu, hein? Esse é o que já caiu no braço. Esse é o futebol em todos. Não, ninguém disso. E continuar trabalhando, o resultado é muito bom agora. Teve muita tristeza, agora é só. Beleza? Uhul! Vai, vai! Um dia, 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 um dia. Um dia, 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 um dia. Não deixei cair, senão. Vale, vale, vale. Valeu. Dois, três. Alta, 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 alta! É, alta, 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 alta! A gente está tirando a sua cidade. Alta, 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 alta!